Música Arcebispo Arqueodiocese Metropolitana Dili, Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, SDB, Ratolihiracne e Homilia, Celebração Missa, Abertura, Evento Jornada Nacional de Juventude e a Paróquia Nossa Senhora do Carmo, Leteforro. Dom Virgílio Russo Joventude e Nebe participa em evento Jornada Nacional de Juventude e a Rode aproveita a experiência a fome no Nebele Fahe para o jovem ciracelo. Nebele participa. Aplausos 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 Obrigado.